Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Nós preparamos bem o jogo, sabíamos que seria um jogo difícil, mas naquelas são as nossas ambições e o jogo passado que a gente não conseguiu ganhar. Então, tínhamos que dobrar o esforço e trabalhar mais para que nós possamos conseguir essa vitória que nós conseguimos hoje. Com esses três pontos, empata a A, para o que está no segundo lugar. Qual é o objetivo depois desse jogo? O objetivo depois desse jogo é vencer mais a partida que está a vir e para nós permanecer no G3. E esse é o nosso maior objetivo, não sair mais dali, ficar e permanecer ali para que nós... Qual é o apelo que eu deixo aos seus jogadores depois dessa vitória? O apelo ao nosso jogador é trabalhar mais, ser humilde daquilo que fizemos no dia de hoje, ser humilde e procurar trabalhar mais para que possa ser mais o melhor para o próximo jogo. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.